Olá, sejam muito bem-vindos ao seu, ao nosso Amazônia S.A. O último de 2012 é mais um programa muito especial porque ele marca o fim de um ciclo de sucesso e realizações e o início de um novo momento, com novos desafios, muitos caminhos novos para a gente trilhar. Olha, no programa de hoje, que está muito especial, você vai conhecer tudo sobre terapia capilar lá no Salão Divino Toque e saber como pode prevenir problemas capilares, muito importante para a sua saúde e para a saúde do seu cabelo. Vai assistir uma matéria que nós gravamos no café da manhã oferecido pelo prefeito Raimundo Angelim, agradecendo e se despedindo após oito anos de gestão. Momentos emocionantes e que comprovam o carinho que Angelim tem por Rio Branco e, claro, nós temos por ele. Você verá também mais um capítulo da segunda expedição interoceânica, gente imperdível, e uma retrospectiva do nosso programa, nossos erros e gargalhadas e muito mais, tudo feito com muito carinho para você. E olha, hoje tem uma reprise muito emocionante. Não perde, porque o programa está maravilhoso. Você vai entrar 2013 com a gente, é, a gente está aqui, ó, abrindo as portas deste novo ano, nesse horário especial, na sua TV Rio Branco. Então fica com a gente, porque tudo isso para você em 18 segundos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho